E esta terça-feira foi dia de doação de sangue na Alerj, uma campanha conjunta com o Hemorrio aberta ao público. Cada doação pode salvar até quatro vidas. O atendimento da equipe do Hemorrio começou às 10 horas da manhã e foi até às 3 horas da tarde. A galeria do plenário se transformou num espaço de amor coletivo. Eu senti dor, senti felicidade por estar compartilhando o meu sangue, que muita gente está precisando, que é importante nesse momento que a gente está vivendo, nessa crise, a gente ser solidário. Então eu fico muito feliz de participar dessa doação de sangue. O sangue salva vidas. São 18 anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho, eu dou quatro vezes ao ano. E fico emocionado quando Hemorrio falar, ó, esse momento o teu sangue está salvando vidas. Quero convocar os 92 municípios a ir no Hemorrio e doar. A sua doação pode salvar uma vida. Para se tornar um doador, você precisa preencher alguns requisitos, conforme explica a médica do Hemorrio, Márcia Bensenor. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos. Os menores de 18 podem doar a partir dos 16 autorizados pelos pais. Está bem alimentado, mais de 50 quilos, está bem de saúde e trazer um documento oficial com foto. Aqueles que fizeram tatuagem, micropigmentação e piercing ficam impedidos de doar por um ano. E quem já teve covid, fica inapto por 30 dias após a cura. Desde as 10 horas da manhã que a galeria do plenário está assim lotada. O atendimento é realizado pela equipe do Hemorrio. O ambiente segue todos os requisitos sanitários. E se os heróis salvam vidas, é claro que eles não poderiam ficar de fora desta campanha. Batman, qual a importância da doação de sangue? Olha, numa doação de sangue você salva até 4 vidas. E o melhor de tudo, você não precisa ter superpoderes, nem voar, nem soltar raio pelos olhos, ou ter uma capa maneira como uma amiga ou uma máscara. Você pode doar porque você tem um superpoder que é a solidariedade. Seja um herói de verdade, doe sangue, salve vidas. E o Chapolin também doa sangue, veio até com um cartaz aqui, seja herói, doe sangue, salve vidas. É isso aí, você que quer ser um herói de verdade, faz o que o Batman falou, vem pra cá doar sangue, porque ninguém salva o mundo sozinho. Vem! Vem doar! Vem doar! Vem doar! Vem doar! Os parlamentares também aderiram à campanha. As campanhas de doação de sangue, de modo geral, são muito importantes, né? Pelo caráter solidário e humanitário que elas representam. É preciso garantir que os nossos estoques estejam bem provisionados para que quando houver necessidade se possa atender os pacientes. Então, essa parceria da Alérgica com o Hemorrio, nessa campanha de doação de sangue, humaniza mais a atividade parlamentar, humaniza mais a atividade do poder legislativo. E eu acho que isso ganha em simbolismo. As campanhas já são, por si sóis, muito importantes, mas feita com o envolvimento do poder legislativo, ganha essa dimensão que eu quero aqui ressaltar. Veja só, aqui é a casa do povo, né? Nós entendemos que doar sangue é salvar vidas. Eu também sou doador. E veja, nós fizemos a campanha com o Hemorrio também na nossa região. Eles foram, toda a equipe, para Madureira, teve no Irajá Atlético, teve na escola de samba, e o povo está aderindo. Eu entendo que a população deve efetivamente praticar esse ato de solidariedade. Volto a dizer, doar sangue é salvar vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho